MÚSICA Ei, ei, vô É o menino da porteira Ei, ei, vô É o menino da porteira Sou eu, estou chegando, abrindo a porteira para o sucesso Sucesso de gente nossa, gente da gente, gente competente Olá amigos e amigas de casa Estamos iniciando a mais um programa Encantos de Goiás O programa que destaca a cultura popular goiana Evidenciando assim a nossa goianidade Este programa é produzido pelo Departamento de Comunicação do CTCG Centro de Tradições e Cultura de Goiás Com o apoio da GPI Associação Goiana dos Produtores Independentes E você vai conferir no programa de hoje Grandes atrações programadas especialmente para você que nos acompanha Presença da dupla Zinho e Reinaldo Em nosso cantinho poético Uma bela composição para você Brasil Caboclo E ainda como atrações musicais em nosso programa Presença do cantor solo Edson Cordeiro E também cantor solo Maurício Costa E Deuzélio Maciel Estes são os destaques do programa de hoje Nós vamos para um breve intervalo Daqui a pouquinho estaremos de volta Não saia daí É rapidinho É rápido como bater das asas do cuitelinho O CTCG, Centro de Tradições e Cultura de Goiás Oferece a você vários cursos Como viola caipira, violão clássico popular Teclado, piano, acordeon, guitarra e contrabaixo Também temos técnica vocal Teremos cursos de artes plásticas Desenho, pintura em tecido e olhos sobre tela Ligue 36 26 09 20 Ou mande seu e-mail para ctcg.cultura.hotmail.com De volta com o programa Encantos de Goiás O programa que abre espaços para os valores de nossa terra Recebendo em nosso programa Muito bom, obrigado pelo convite Mas vocês merecem esse espaço Com certeza O que vocês prepararam de bom para mostrar para o pessoal de casa? Pois é, a gente preparou uma música aqui que está sendo bastante pedido Que é uma música que tem rodado bastante Chama-se Grades do Amor Está no disco? Está no disco, está no disco trabalho da gente Beleza, vamos conferir no programa Encantos de Goiás Zinho e Reinaldo Desfugir do seu olhar Navegar em outro mar Sem você Mas o barco afundou E o meu coração ficou A chorar, a chorar Eu fiquei a ver estrelas Madrugadas Sem dormir Sem você Hoje eu sei que fui culpado Por nós dois fiz tudo errado Agora estou assim Vendo as madrugadas passando Eu me pego às vezes chorando Sem o seu amor aqui Meu sol escureceu Preso nas grades do amor Sufocando a minha dor Vou vivendo por viver Tentando te esquecer Eu fiquei a ver estrelas Madrugadas Sem dormir Sem você Sem você Hoje eu sei que fui culpado Por nós dois fiz tudo errado Agora estou assim Vendo as madrugadas passando Vendo as madrugadas passando Eu me pego às vezes chorando Sem o seu amor aqui Meu sol escureceu Preso nas grado Preso nas grades do amor Sufocando a minha dor Sufocando a minha dor Sou vivendo por viver Tentando te esquecer Vendo as madrugadas passando Eu me pego às vezes chorando Eu me pego às vezes chorando Eu me pego às vezes chorando Sem o seu amor Estou vivendo por viver Tentando te esquecer Eu me pego às vezes chorando 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 Que bom, rapaz. Estão de parabéns. Nós vamos fazer o seguinte, a minha amiga Fernanda Silveira tem um recadinho para o pessoal de casa e já, já a gente retorna para que vocês mostrem mais uma, tá bom? Isso. Fernanda Silveira, é com você. Para você que gosta de ouvir ou interpretar a boa música raiz, venha participar dos Domingos Culturais no CTCG, Centro de Tradições e Culturas de Goiás, das 18h às 22h. Para mais informações, ligue 62-3626-0920. Muito obrigado, Fernanda Silveira. E nós retornamos com a participação de Zinho e Reinaldo, que vão mostrar na sequência qual a música. Pois é, vamos cantar agora a música também, que está sendo bastante pedida também, né? É, mais uma do disco? É, mais uma do disco, né? Chama-se Quando Você Chega. Quando Você Chega. Não precisa dar música, Farid, quero mandar um abraço, agradecer o pessoal que está dando a força para Zinho e Reinaldo, também vai ser, o senhor João Campininha, o senhor José Antônio dos Santos, da Rádio Sol FM, de Abadia. De Abadia, né? João Veloso, né? João Veloso. João Veloso. E dizer que dia 8... Inclusive, ele mandou um abraço para você. Muito obrigado e eu vou aproveitar aqui para retribuir, né? Ao meu amigo João Veloso, grande comunicador. O Farid Abreu teve a honra de iniciar no rádio, aprendendo lá com João Veloso, Jason Abrão e outros mais lá da nossa querida Brasil Central, né? Um abraço para a Eleuza Lopes, que leva os puxões de orelha para o Zinho e Reinaldo, a Fernanda. A Eleuza, né? A Fernanda Silveira. Nossos amigos que vão se apresentar daqui a pouco também, né? Perfeitamente. Muita gente boa inscrita aí para participar conosco, né? Então vamos lá. Quando você chega, confira o Zinho e o Reinaldo. Você sabe que te amo, tudo em sua volta me faz tanto bem. Nosso amor é de verdade, a felicidade é você, meu bem. Se você está comigo, tudo é mais lindo, fico a sonhar. Mas se não está por perto, é coração aberto pra tristeza entrar. Ai, 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 paixão, solidão acesa, mas tudo é feliz quando você chega. Ai, 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 paixão, solidão acesa, mas tudo é feliz quando você chega. Ai, 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 paixão, solidão acesa, mas tudo é feliz quando você chega. Ai, 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 ai Ai, 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 paixão, solidão acesa, mas tudo é feliz, quando você chega. Quando você chega, mas tudo é feliz, quando você chega. No programa Encantos de Goiás, participação de Zinho e Reinaldo. Parabéns mais uma vez, belo trabalho, Zinho e Reinaldo. Nós recomendamos para você que está nos assistindo, show com Zinho e Reinaldo. Entre em contato. Muito bem, eu quero agradecer a vocês por mais esta visita e dizer que voltem sempre. Será sempre um prazer recebê-los. Obrigado, Fale. O prazer vai ser todo nosso, com certeza. Obrigado, Reinaldo. Obrigado mais uma vez. Maravilha. Até a próxima. Sucesso para vocês, que vocês merecem. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta com outras atrações de primeira para você. Não saia daí. É rapidinho. É rápido como bater das asas do cuitelinho. Líder cabeleireiros. Tradição e competência em cortes masculinos. De geração para geração. Quarenta anos prestando bons serviços à população goianiense. Agora com o líder que diz, para meninos e meninas. Aqui o seu filho não chora. Ele brinca. Agende seu horário. Agora eu venho falar do CTCG Produções Artísticas. No estúdio CTCG, você pode gravar a matriz de seu CD, demos, vinhetas, textos comerciais ou fazer a reprodução de sua matriz. Além disso, oferecemos shows com a caravana Encanto de Goiás, com duplas, trios, solistas sertanejos, bandas e grupos folclóricos de violeiros, catira, fiandeiras e contadores de causas. Para mais informações, ligue 6236-260920 ou mande seu e-mail ctcg.cultura.email.com. Estamos de volta com o programa Encantos de Goiás. O programa que destaca a cultura popular goiana, evidenciando assim a nossa goianidade. E vamos agora ao nosso cantinho poético. Eu vou trazer para você hoje, na verdade, uma poesia que fala do folclore nordestino. Muito bonito, por sinal. Brasil Caboclo, composição de Oliveira Francisco de Melo e João Quindingues. Brasil amado, teu folclore me agrada. A festa de vaquejada, o pagode e o reizado, repentista e inspirado quando canta uma canção. Só não dói no coração do sujeito um pouco moco. Eita, meu Brasil Caboclo, de mãe preta e pai João. Uma almofada no alpendre da fazenda, uma velha fazendo renda, noutra almofada sentada. Na bodega, um camarada encostado no balcão, bebendo sem um tostão, ainda pedindo troco. Eita, meu Brasil Caboclo, de mãe preta e pai João. Numa gaiola, um canário canta bem. Na mata, canta o vem-vem, o patativa de gola. Sem precisar de viola, sabiá canta canção. Urubu não canta não, ele é preto, feio e rouco. Eita, meu Brasil Caboclo, de mãe preta e pai João. A madrugada no Brasil é muito bela. Vaqueiro em cima da cela sai tangendo uma boiada. O bacural na estrada sai fazendo confusão. Arrasta as asas no chão e se esconde atrás do toco. Eita, meu Brasil Caboclo, de mãe preta e pai João. Me maravilho, no tempo da invernada, o velho bate a inchada, a velha amarra um novilho. Severino planta milho, Maria planta algodão, Josefa planta feijão, Zé Antônio arranca toco. Eita, meu Brasil Caboclo, de mãe preta e pai João. Quase maluco eu estava um certo dia, para ouvir cantoria. Viajei a Pernambuco, na praça Joaquim Nabuco. Encontrei preto limão, com o pandeiro na mão, suado e cantando coco. Eita, meu Brasil Caboclo, de mãe preta e pai João. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta com a sequência do programa Encantos de Goiás. Não saia daí, é rapidinho. O CTCG, Centro de Tradições e Cultura de Goiás, oferece a você vários cursos, como viola caipira, violão clássico popular, teclado, piano, acordeon, guitarra e contrabaixo. Também temos técnica vocal. Temos cursos de artes plásticas, desenho, pintura em tecido e olhos sobre tela. Ligue 36260920 ou mande seu e-mail para ctcg.cultura.com Retornando com o programa Encantos de Goiás, para trazer para você, especialmente, você que nos acompanha, mais uma grande atração, cantor solo Edson Cordeiro, mais uma vez, marcando presença em nosso palco. Muito obrigado pela visita, Edson. Tudo bem? Tudo bem. Eu que agradeço a oportunidade aqui que vocês estão abrindo as portas para nós, né? Você merece o espaço. Nós tivemos o privilégio, logo no início do nosso projeto, né? De contar já com várias apresentações do Edson Cordeiro aqui em nosso palco. Viajando bastante, Edson? Graças a Deus, está bom. Meus projetos musicais estão ótimos. E sempre trabalhando. E ainda para o sul, de vez em quando. Volta e meia a gente vai no sul, vai no Paraná, no Mato Grosso. No Mato Grosso. Que beleza. O que você preparou para mostrar no programa hoje? Então, como eu adoro o som do Almir Sater, né? Eu trouxe aí, como tive a esperança. Que beleza. A gente já pode considerar como um clássico da música sertaneja, né? Com certeza. Confira aí, interpretação de Edson Cordeiro. Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é pantaneira, ninguém tem pressa de chegar. Onde a comitiva esperança, chega e já começa a festança. Através do Rio Nilo, Nhaecuranga e Paiaguá. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paiaguá. Tá de passagem, abre a porteira, conforme for pra pernoitar. Se é gente boa, hospitaleira, a comitiva vai tocar. Moda ligeira, é uma doideira, assanha o povo e faz cantar. Ô, moda lanta que faz sonhar. Onde a comitiva esperança, chega e já começa a festança. Através do Rio Nilo, 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 Néecuranga e Paiaguá. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paiaguá. É tempo bom que estava por lá. Nem vontade de regressar. Só porque devo confessar. É que as águas chegaram em janeiro. Descolhemos um barco ligeiro. Fomos pra Corumbá. Tá de passagem, abre a porteira, conforme for pra pernoitar. Sem gente boa, hospitaleira, a comitiva vai tocar. Moda ligeira, é uma doideira, assanha o povo e faz cantar. Ô, moda lanta que faz sonhar. Onde a comitiva esperança, chega e já começa a festança. Através do Rio Nilo, 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 Nilo e Paiaguá. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguá. É tempo bom que estava por lá. Nem vontade de regressar. Só porque devo confessar. É que as águas chegaram em janeiro. Descolhemos um barco ligeiro. Fomos pra Corumbá. Participação brilhante no programa Encantos de Goiás. Cantor Edson Cordeiro. Nós vamos fazer o seguinte, a Fernanda Silveira tem um recadinho para o pessoal de casa. Já já a gente retorna com você cantando mais uma aí, tá bom? Ok. Beleza, combinado. Fernanda Silveira, com você. Anuncie você também no programa Encantos de Goiás. Temos um excelente plano de mídia para a sua empresa. Bom para você, bom para nós, bom para a cultura do nosso estado. Ligue 62 36 26 09 20 ou mande seu e-mail ctcg.cultura.hotmail.com e agende uma visita. Muito obrigado, Fernanda Silveira. E nós retornamos com a participação do cantor Edson Cordeiro, que vai mostrar na sequência, Edson. Mais uma música antiga, né? Que eu até pretendo regravar ela, se for possível. Está montando o repertório já para o primeiro trabalho como cantor solo, né? Então é uma música que eu sempre admirei, é a letra do Ednardo, chama-se Pavão Misterioso. Opa, sucesso aí por volta dos anos 80, é isso? Exatamente. Faridio Abreu voltou no tempo, hein? Estou no tempo, hein, Faridio? Beleza, confira aí, interpretação de Edson Cordeiro no programa Encantos de Goiás. Pavão Misterioso. Pavão Misterioso Pássaro Formoso Tudo é mistério Nesse seu voar Ai, se eu corresse assim Tantos céus assim Muita história eu tinha pra contar Pavão Misterioso Pavão Misterioso Nesta cauda aberta em leque Me guarda, moleque De eterno brincar Me poupa do beixame De morrer tão novo Muita coisa ainda eu quero olhar Pavão Misterioso Pavão Misterioso Pavão Misterioso Pássaro Formoso Pássaro Formoso Tudo é mistério Nesse seu voar Ai, se eu corresse assim Ai, se eu corresse assim Tantos céus assim Tantos céus assim Meu pássaro formoso Meu pássaro formoso No escuro desta noite Me ajude a cantar Pássaro Derrama estas faíscas Despeja esse trovão Despeja esse trovão Desfaça isso tudo Que não é certo não Tantos céus do alan Pássaro Pássaro Professor Pássaro Me ajude a cantar Menino Me ajude a cantar Atendente Eu chegue a cantar Mas eu pegue a cantar そizeI Face Eles são muitos, mas não podem voar Pavão misterioso, pássaro formoso Tudo é mistério nesse seu voar Ai, se eu corresse assim, tantos céus assim Muita história eu tinha pra contar Programa Encantos de Goiás Participação do cantor Edson Cordeiro Só nos resta agradecer por mais esta visita, Edson E dizer que volto sempre Será sempre um prazer recebê-lo Com certeza, a gente volta, né? Eu que agradeço, Faris, muito obrigado Nós somos agradecidos por mais esta visita E com certeza as portas desse rancho Estarão sempre abertas pra você, tá bom? Obrigado! Beleza, Edson Cordeiro Nós que agradecemos por mais esta participação Nós vamos pra mais um intervalo E já já estaremos de volta É rapidinho, não saia daí Agora eu venho falar do CTCG Produções Artísticas No Estúdio CTCG você pode gravar a matriz de seu CD Demos, vinhetas, textos comerciais Ou fazer a reprodução de sua matriz Além disso, oferecemos shows com a Caravana Encantos de Goiás Com duplas, trios, solistas sertanejos Bandas e grupos folclóricos De violeiros, catira, fiandeiras e contadores de causas Para mais informações, ligue 623626-0920 Ou mande seu e-mail CTCG.Cultura.email.com Líder cabeleireiros Tradição e competência em cortes masculinos De geração para geração 40 anos prestando bons serviços à população goianiense Agora com o líder que diz Para meninos e meninas Aqui o seu filho não chora Ele brinca Agende seu horário 9945-9331 Ou 8432-9649 Avenida César Lattes 631 Setor Novo Horizonte Líder cabeleireiros O salão do homem inteligente e moderno Categoria Classe A De volta com o programa Encantos de Goiás O programa que destaca a cultura popular goiana Evidenciando assim a nossa goianidade O programa que abre espaços para os valores de nossa terra Temos a alegria de receber um jovem valor em nosso programa Hoje vindo participar pela primeira vez conosco Cantor Maurício Costa Tudo bem Maurício? Tudo bem Eu que agradeço o convite Mostrar aí meu trabalho né? Você merece Da Goiânia e região Com certeza Bom demais Tocando muito na noite em Goiânia Tocando muito nos barzinhos aí Aniversários, tudo Beleza Bom demais saber E eu vejo que você está bem acompanhado ali pelo tecladista Estou aqui pelo tecladista Esterisvando os teclados aqui O melhor da região Isso é bom Qual música você vai mostrar? Meu Bebê do Pablo Do Pablo É, está fazendo muito sucesso Sucesso com Maurício Costa Falta de você Saudades de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Ô paixão Vamos embora Eresvando os teclados Foi bonito, foi Foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Te quis Do seu jeito Te amei Te mostrei E meu amor foi o mais profundo Me doeu Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Te amei Te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doeu Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudades de você Saudades de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Ô paixão Eresvando os teclados Foi bonito Foi bonito, foi Foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Te quis Do seu jeito Te amei Te amei Te mostrei Te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doeu Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Te amei Te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doeu Me doeu Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudades de você Saudades de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Eita paixão Segura a farinha Falou pra galera do Youtube É isso aí No programa Encantos de Goiás A participação do cantor solo Maurício Costa Nós vamos fazer o seguinte Minha amiga Fernanda Silveira Tenha um recadinho para o pessoal de casa E já já você retorna cantando mais uma Tá bom? Fernanda Silveira com você Acompanhe também o programa Encantos de Goiás Através da Rádio Universitária Aos domingos das 9 às 11 da manhã Sintonize 870 AM Ou acesse www.radio.ufg.br Muito obrigado Fernanda Silveira E nós retornamos com a participação do cantor Maurício Costa E... Eles fã dos teclados Eles fã dos teclados O Farid Abreu vai aprender a falar seu nome direitinho É jovem tem esse problema Vai devagarzinho a gente se acostuma Parabéns aí pelo trabalho E agora é mais um arrocha aqui Porque o arrocha é que tá... Tá no auge No auge né Beleza Vamos conferir qual o nome dessa música Essa aqui é Tudo ou Nada Tudo ou Nada E o Pablo também Confira aí Maurício Costa Oi paixão Vamos lá E eles vão dos teclados Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você O seu namorado está me ameaçando Esse que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já está perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Fica me agarrando sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Marga esse cara agora pra ficar comigo E eu deixo ela pra viver junto contigo É Tudo ou Nada Não dá mais pra desistir do grande amor da minha vida É Tudo ou Nada Me mostre agora que você está decidida Se entregando de uma vez dessa paixão Pra ser feliz meu bem não tem outra saída Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você O seu namorado está me ameaçando Disse que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já está perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Fica me agarrando sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Larga esse cara agora pra ficar comigo Que eu deixo ela pra viver junto contigo É Tudo ou Nada Não dá mais pra desistir do grande amor da minha vida É Tudo ou Nada Me mostre agora que você está decidida Se entregando de uma vez dessa paixão Pra ser feliz meu bem não tem outra saída É Isso aí Participação brilhante no programa em Cantos de Goiás Cantor Maurício Costa Que beleza, Maurício Ritmos bem dançantes O show com certeza em alto astral Alto astral Sem sombra de dúvida, né? Muito forró, muito arrocha É isso aí Eu quero dizer o seguinte Aprendeu o caminho agora Não demore muito pra retornar Volte sempre A gente vai voltar agora com a banda completa Opa, melhor ainda Do jeito que a gente gosta É isso aí Tá bom? Tá bom Sucesso pra vocês Que vocês merecem Nós vamos pra mais um intervalo Daqui a pouquinho Estaremos de volta Com mais uma atração de primeira Pra você que nos acompanha O CTCG, Centro de Tradições e Cultura de Goiás Oferece a você vários cursos Como viola caipira Violão clássico popular Teclado Piano Acordeon Guitarra E contrabaixo Também temos técnica vocal Temos cursos de artes plásticas Desenho Pintura em tecido E olhos sobre tela Ligue 36260920 Ou mande seu e-mail para ctcg.cultura.hotmail.com De volta com o programa Encantos de Goiás O programa que abre espaços Para os valores de nossa terra O espaço mais democrático Da televisão em Goiás Mais um bom valor goiano Para participar conosco Meu amigo cantor Deuzélio Maciel Tudo bem, Deuzélio? Tudo ótimo Melhor agora Prazer recebê-lo aqui No seu programa É um prazer O que você preparou Para mostrar Hoje no programa? Tem uma canção Que a gente vai cantar Do meu mais recente disco Que eu estou trabalhando nele A gente está batalhando aí Na divulgação É uma canção Que tem o nome Pra sempre Pra sempre Beleza Vamos conferir Deuzélio Maciel No programa Encantos de Goiás Quando você precisa É só ligar É só dizer Olha, eu vou sempre estar A te esperar É só dizer Meu amor Não vai, não vai, não vai, não vai Você pode acreditar Te espero Te quero Eu acredito nesse amor Eu acredito Porque todo amor Por mais simples que foi É tão bonito Vai, vai, não vai, não vai, não vai Vai, 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 e vai, 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 vai MELRA you Nad further Eterno como o Deus dentro da gente Não morre esse amor, fica pra sempre Meu amor não vai mudar, você pode acreditar Te espero Faço o tempo que passar, tudo em mim e em meu olhar Te quero Acredito nesse amor, eu acredito Porque todo amor, por mais simples que for, é tão bonito Vai passar o tempo, vai, em mim morrer jamais Porque não morre assim, não é assim Vai, vai ser pra sempre, vai, quando o amor se faz Eterno como o Deus dentro da gente Não morre esse amor, fica pra sempre Vai passar o tempo, vai, em mim morrer jamais Porque não morre assim, não é assim Vai, vai ser pra sempre, vai, quando o amor se faz Eterno como o Deus dentro da gente Não morre esse amor, fica pra sempre Pra sempre Romanticamente no programa Encantos de Goiás Cantor Deusélio Maciel É eu mesmo Porque gosta de curtir um pouco assim Que beleza A Fernanda Silveira vai passar mais um recadinho para o pessoal de casa E depois você mostra essa Tá bom, combinado Beleza Fernanda Silveira, é com você Anuncie você também no programa Encantos de Goiás Temos um excelente plano de mídia para a sua empresa Bom para você, bom para nós, bom para a cultura do nosso estado Ligue 62 36 26 09 20 Ou mande seu e-mail CTCG.cultura.hotmail.com E agende uma visita Muito obrigado Fernanda Silveira pela participação E nós retornamos com Deusélio Maciel para cantar mais uma Que bom, né rapaz E a gente canta com todo carinho para todo o Brasil E com certeza esse programa vai para o Brasil inteiro Todo o planeta Terra E a internet, né O site da Metrópole News Metrópole News.tv.br Você assiste em qualquer parte do mundo Com certeza Eu gostaria de mandar um abraço para os amigos Pois não, fique à vontade Em primeiro lugar, até passou e eu não falei A gente tem que agradecer a Deus por tudo E eu quero mandar um abraço para a minha família Para a minha esposa, para os meus filhos Que também estão aí Estão curtindo o programa nessa hora, né Que beleza Nosso abraço para todos os familiares Isso, meu amigo Kim Que estúdio, né Que foi onde a gente gravou esse disco Um grande compositor também O Jário Góes, o Sérgio Porto Que é um amigo e irmão da gente Que está aí também dando uma força para a gente Sempre dando aquela força, né Beleza, vamos conferir mais uma com o cantor Teus Hélio Maciel Vamos lá Você vem com a lua E vai embora com o sol Pra matar seus desejos, me bolhar com seus beijos Dorme no meu lençol Você me faz o carinho Me faz morrer de paixão Mas depois vai embora e simplesmente ignora minha solidão O que você não me leva a sério Só pensa em brincar com o meu coração Eu já não sei te esquecer Me acostumei com você Dizendo que nunca mais vai me deixar Se você vem é porque ainda quer me querer E não consegue fugir do meu olhar Eu já não sei te esquecer Me acostumei com você Dizendo que nunca mais vai me deixar Se você vem é porque ainda quer me querer E não consegue fugir do meu olhar Do meu olhar Você vem com a lua E vai embora com o sol Pra matar seus desejos, me molhar com seus beijos Dorme no meu lençol Você me faz o carinho Me faz morrer de paixão Mas depois vai embora e simplesmente ignora minha solidão O que você não me leva a sério Só pensa em brincar com o meu coração Eu já não sei te esquecer Me acostumei com você Dizendo que nunca mais vai me deixar Se você vem é porque ainda quer me querer E não consegue fugir do meu olhar Eu já não sei te esquecer Me acostumei com você Dizendo que nunca mais vai me deixar Se você vem é porque ainda quer me querer E não consegue fugir do meu olhar Do meu olhar Do meu olhar Do meu olhar Mais uma participação brilhante no programa em Cantos de Goiás Cantor Deuzélio Maciel Só resta agradecer a você por mais essa visita, rapaz Eu tenho que agradecer por tudo E dizer que você não demora muito para voltar não Porque tem muita coisa boa nesse disco para ser mostrada aí para o pessoal Com certeza, eu quero agradecer você pelo espaço que você dá para nós artistas Que estamos aí na estrada, batalhando Não só eu, mas com nossos outros companheiros de arte Muitos bons valores Um abração para você, obrigado por tudo Quero mandar um abraço para a galera do Tocantins Vamos lá que é curso, esse programa é um sucesso Maravilha, nosso abraço a todo o pessoal do querido estado do Tocantins, né? Verdade Sucesso para você, Deuzélio Maciel Obrigado, meu amigo Farid Abreu Nosso agradecimento sincero a você por mais esta brilhante participação Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Encantos de Goiás Agradeço a participação brilhante da minha amiga Fernanda Silveira Obrigado, Fernanda Eu que agradeço, Farid Abreu Obrigada a você de casa que nos acompanhou Fiquem com Deus e até o próximo programa E agradeço especialmente a você que nos acompanhou em mais este programa Renovamos o convite para o próximo final de semana Sábado e domingo, 8 da manhã Pelo canal Metrópole News, canal 14 da NET Fiquem todos com Deus Uma excelente semana para você E até o próximo programa, pessoal Ei, ei, vou É o menino da porteira Ei, ei, vou É o menino da porteira Lai, ei, vou É o menino da porteira Tchau.